Ai meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, essa lacreixo, esse nicho do mimimi, essa galerinha da cancellation, não cansam, não cansam, não cansam, não cansam, ai meu Deus, solta a intro ai vai, pois bem meus queridos, sejam todos bem vindos a mais um vlog aqui no canal, e ao Alexandre e ao Marco, o Alexandre vulgo jumentossauro e o Marco do Itoxianime, e toda a galera ai do Itoxianime, ambos canais, também o site do Itoxianime que eu acompanho já faz um bom tempo, o Alexandre ai e o Jumentossauro que tem um conteúdo muito bacana no canal dele, conteúdo muito foda, as opiniões dele, a forma como ele faz as críticas dele que eu acho muito bom, muito bom mesmo, muito bacana, o Marco ai do Itoxianime, toda a galera ai, toda a equipe do Itoxianime que fazem um trabalho excepcional, o Marco com, né, do jeito dele, que ele dá as opiniões, o senso crítico que ele tem, que eu acho muito bacana também, e é por isso que eu deixo aqui o meu total apoio a eles, e eu tenho certeza que vocês ai que estão me assistindo, a galera que tá interagindo no chat na estreia, também ai estão deixando o apoio de vocês, né, porque o que fizeram com os dois foi sacanagem, velho, mas foi uma palhaçada do caralho, velho, foi ridículo, ridículo, ridículo pra caralho, velho, puta que pariu, mas essa galerinha da cancellation, esse nicho do mimimi não cansa, não é possível, cara, depois não querem, ai, ser motivo de chacota, ser motivo de vergonha, essa galerinha, esse nicho, cara, e ainda por cima a naba da Crunchyroll vou ficar dando ouvidos pra esse nicho, que não tá nem ai, não tá nem ai, eu tenho certeza que 90% desse nicho ai, nem assinantes da Crunchyroll são, nem vem a plataforma de streaming, aliás, a Crunchyroll que ultimamente tá uma merda, não apenas por isso ai que aconteceu mais, no geral, no geral, no geral eu vou mostrar já já, tá, meu Deus do céu, que que vergonha, ô, ô Crunchyroll, ô Crunchyroll, ô Crunchyroll, aqui ó, ó, aqui, ó, ó o que que cês tão merecendo, Crunchyroll, ó, 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 ó o que cês tão merecendo, ó o que cês tão merecendo, vou tá bem perto, ó, ó, tá bem perto, ó, vocês já sentiram o gosto, já sentiu o gostinho do porrete aqui, ó o que cês tão merecendo, ó o que cês tão merecendo, né, desgraça, desgraça, viu, é brincadeira, cara, por isso, Alexandre, Marco, meu total apoio a vocês, tá, não se deixe abater por isso ai, porque foram expulsos ai de, é, de uma premiação ai, hã, e já tá ai, né, a matéria ai da minha série favorita, uma matéria tendenciosa pra caralho, por sinal, hã, tendenciosa pra caralho, porque, meu Deus do céu, olha o, o título, não, a gente já vai ler aqui, tá, naquele ritmo, aquele tema que vocês conhecem bem, mas antes eu vou colocar aqui, o áudio do meu amigo, meu querido, Pedro Maneiro, né, indignado com essa palhaçada que fizeram, com essa pouca vergonha ai, que a Crunchyroll fez, ô Crunchyroll, que vergonha, cara, que vergonha, velho, eu vou colocar o áudio aqui pra vocês, e aí, Gui, beleza, cara, na moral, cara, eu não sei se você ficou sabendo, mas, infelizmente, a Crunchyroll, ela abriu a perna pra lacrecho, a Mimimi, infelizmente, ela, infelizmente, expulsou o marco do Intoxanime, como jurado da The Game World Wars, e sabe quem foi que pediu a expulsão dele? A turma do Mimimi, os haters dele, assim como também foi o outro YouTube, que é o Jutamensauro, também foi expulso, como jurado da The Game World Wars, por conta de Mimimi, aí o pessoal ficou sabendo dessa palhaçada, da Crunchyroll, e foram meter pau nela, e no Google Play, no aplicativo da Google Play, tem um monte de comentário lá, o pessoal metendo pau na Crunchyroll, eu já mudei meu comentário, antes era melhor, agora tá pior, agora, abrindo perna pra Mimimi, e expulsaram por causa de um vídeo do Marco, Marco, o Marco é por causa do que? De um vídeo dele, três anos atrás, ele falando do politicamente correto, não é palhaçada, não é? Palhaçada do caralho mesmo. Só procura mais fundo, tá bom? Só sei que os haters do Intoxanime ficaram putinhos, que ele ia ser o jurado, aí pediu a Crunchyroll pra retirá-lo, a Crunchyroll foi na pilha deles, aí o pessoal ficou revoltado ao saber disso aí. Ai meu Deus, tá uma merda esse mundo. É, tá foda, tá foda, ô Crunchyroll, ô Crunchyroll, ô Crunchyroll, bicho, Crunchyroll, vocês dão ouvidos, aqui não tá nem aí pra vocês, aqui nem vê a plataforma de vocês, a plataforma de streaming aí, que antes aí, primeiramente chegou pra ser uma baita opção aí, pra streaming de animes. Chegou como uma tremenda opção aí, pra daí começar essa palhaçada. E não é de agora não, não é de agora não, gente, não é de agora, hã? Ô Crunchyroll, pelo amor de Deus, né cara? Pelo amor de Deus, é mais uma aí, é mais uma? A dar ouvidos, aqui não tá nem aí, aqui não tá nem aí pra cultura pop japonesa, que é tudo mimizeto do caralho. E pô, não dá, cara, não dá, quem age desse jeito aí, não é, não é, não é fã de cultura pop japonesa, não é fã de anime e mangá porra nenhuma não, cara. Que age pra, pra cancelar, pra cancelar. E isso aqui, isso aqui sim, é cancelar por motivo idiota. Esse negócio de ficar cancelando, essa coisa idiota. Se ambos, Alexandre e Marco, tivessem de fato feito alguma merda, alguma coisa errada, terem agido na hipocrisia, aí sim, era válido criticar, era válido ir lá na Crunchyroll e falar, ó, ó, esses dois aí agem assim, assim, assado, já fizeram um monte de merda, aí é válido. Isso aí, isso aí é mimimi do caralho, isso aí é só pra querer lacrar. E é coisa assim, de, de gente que, de um nicho que não gosta do jumentossauro. O Alexandre já sabe muito bem, né? Já sabe muito bem. E também que não gostam da forma que o Marco opina sobre animes e mangás lá no IntoxiAnime. Que o Marco sabe muito bem também como é que é, né? Esse negócio. Ele sabe muito bem como é que é. Então, é brincadeira, cara. É brincadeira, meu irmão. Meu irmão. Mas antes, antes de irmos aqui pra matéria em si, lembrá-los, né? Deixa eu lembrá-los aqui. Ó. Aqui. Do sorteio dessas maravilhas aqui. Que tá chegando. Tá chegando o dia. É depois de amanhã, hein? É, depois de amanhã. Um sorteio dos mangás, ó, ó. Sorteio dos mangás de Legend of Zelda. Esses mangás aqui maravilhosos em ótimo estado. Publicados aqui no Brasil pela Panini. Aqui, ó. A capa do Docarina of Time. Aqui é o Oracle of Seasons. O Oracle of Ages. Maravilhoso. Aqui. Meu Deus do céu. Aqui. Esse. Meu favorito dos cinco aqui, ó. Mangá do Majoras Mask. E do Alink to the Pest, bicho. Sensacionais. Sensacionais. E essas belezinhas aqui serão sorteadas depois de amanhã. Depois de amanhã, tá, gente? E pra participarem, pra quem ainda quiser participar do sorteio, é simples. São três requisitos aí a escolha de vocês, tá? Qualquer um dos três requisitos. O primeiro é tornar-se membro do canal. Tem aí o botãozinho aí de seja membro. Inclusive, agradecer, ó. Todos os membros. Também os padrinhos e sanos desse canal. A campanha do canal no padrinho. Inclusive, ao Rei Dead. Nuguem. E ao Cabo Elton. Que tornaram-se membros do canal na live de ontem. bicho, muito, muito obrigado. Muito obrigado, gente. E, ó. Apenas aí o Rei Dead, Nuguem, Cabo Elton. Todos os membros. Aí os membros de insano já estão participando do sorteio. E, ó. Se você quiser se tornar membro, tá aí, ó. Já tem o direito a participar do sorteio. Também tem enquetes exclusivas. Inclusive, já tem uma enquete exclusiva rolando lá na aba comunidade, tá bom? E também tem os emojis do canal. Ah, e já tem mais emojis chegando aí, tá? Emojis chegando aqui pra sair do forno, tá? E o segundo requisito é tornar-se padrinho do canal, né? Como eu disse, tem a campanha do canal no padrinho. O link tá na descrição. E vai aparecer no card acima aí também. Tá? O segundo requisito é tornar-se padrinho do canal. O terceiro requisito daí é enviar um superchat ou um pix chave pix do canal aqui embaixo no valor de 10 reais. E pode ser acumulativo, tá? Valor de 10 reais. Superchat ou um pix. Tá bom? Esses são os três requisitos. É um dos três a escolha de vocês pra participar do sorteio dos mangás de The Legend of Zelda que vai ocorrer no dia 23. Depois de amanhã aqui no canal, beleza? Agora sim Vamos à matéria aqui. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, bicho. Já deixa então colocar a musiquinha, né? Aquela musiquinha. Vocês estavam esperando por esse momento, né? Já viu, né? Crunchyroll, filho da puta do caralho Crunchyroll, vá Ah, merda, vá pra puta aqui, pariu. Ó, Crunchyroll, de novo aqui, ó. Sente bem, ó. Sente bem o gostinho. Sente bem o gostinho. Ó, ó, já bem de perto, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. 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 Merda. Merda, hein, em Crunchyroll. E vocês também aí, nicho do mimimi do cacete. Galerinha aí da cancelation. Cancelation. Não é por críticar por ter senso crítico, né? Vocês dizem valorizar tanto o senso crítico, valorizar tanto a liberdade de expressão, aí faz uma merda dessa. Faz uma merda dessa aí, essa palhaçada aí. Tanto com o Alexandre quanto com o Marco. Hã? Aí vem sitezinho besta. Fazer matéria tendenciosa aqui, ó. Ó, 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 ó o título, ó o título. Eu vou ler sim, bem, do jeito do mimimi. Ó, ó. Anime Awards 2022. Crunchyroll expulsa jurados brasileiros por homofobia. Ah, homofobics. Tá que pariu, velho. dois jurados brasileiros, conhecidos como Alexandre Esteves e Marco Abreu, dos canais Jumentosauro e Tox Anime, respectivamente, foram expulsos da lista de jurados do Anime Awards 2022. E o que eles fizeram de errado é de vergonhar o Brasil. Ai, que vergonha pro Brasil. Vergonha pro Brasil? A vergonha pro Brasil? É vocês, Onicho do mimimi do caralho. São vocês que dizem tanto. Vocês fãs de Anime, Mangá, vocês falam tanto. Hã? Na porra do Twitter. Vem ter uma opinião concreta, um senso crítico, de fato não. Vem com mimimi. Vem com mimimi. Já mostrei algumas vezes aqui. Ainda tenho pra mostrar aí, como por exemplo, pra falar aqui que eu tô devendo fazer um vídeo. Falar sobre o que tentaram fazer com o autor de Fire Force, velho. Foi uma vergonha, cara. Foi uma vergonha também. ai, 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 vocês são uma vergonha. Vocês que são uma vergonha, cara. Tá aí, ó. Ai, que bonito. Ai, que bonito. Só por conta das opiniões dos caras, dos dois, do Alexandre, do Marco, esse nichozinho aí, besta. que absurdo, Crutch Roll, que absurdo, meu Deus. Ainda a Crutch Roll vai dar ouvido pra essa, pra essa cambadinha aí. É brincadeira, cara. É brincadeira, bicho, é brincadeira, cara. Quissá se os dois fizessem alguma merda mesmo. Mas não, bicho. Mas não. Ai, meu Deus, cara. Ó, é, bosh, é, tiveram falas contendo homofobia contra person... Não, é homofobia contra personagens. Personagens. Seres que não são reais. Fictícios. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com esse, com esse mundo, meu Deus? O que que tá acontecendo? Ah, ah, pix, da personagens que não existem. Meu Deus, que cambada de doente, cara. Que cambada de doente. Vocês. Lacration, doente. Doente. Vocês são doentes. doentes, cara. Não é possível. Não é possível, velho. Ó, aí, ó, falando aí do, 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 do Marco, ó. O Marco Abreu já era conhecido anteriormente, justamente por causa deste tipo de comentário. Ainda assim, ele havia até sido cancelado no Twitter algumas vezes, é, porque não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez. que tentaram encher o saco do Marco, da galera da Itoxi Anime. Hã? Por conta da opinião deles. Por conta da opinião do Marco. Da forma de senso crítico que ele tem. Da, das convicções dele. Ué, agora, ah, meu Deus do céu, a única opinião que vale é dessa galerinha chata do caralho. Cadê a porra da liberdade de expressão aí nessa merda? Quissá se fizesse alguma merda. Porque, o que eu tô falando aqui pra vocês entenderem, principalmente vocês aí, a galerinha do mimimi do caralho, pra vocês entenderem bem, colocarem bem nas suas cabeças ocas. se eles fizessem alguma merda, falassem alguma merda de fato, alguma asneira, valeria sim criticar. Hã? Valeria. Aí sim valeria. Tá? Aí sim valeria não gostar da pessoa. Você também, se você não gosta do Alexandre e do Marco, beleza, tudo bem. Tudo bem. Tá? Mas, fazer o que fizeram aí, só por puro mimimi. Só porque eles falaram uma coisa que a galerinha da creation não gostou. Ué? Engraçado. Então, é só a opinião que é 90 ou 95% das vezes são opiniões bestas, ridículas, que não fazem sentido nenhum. É só de vocês que vale. Hã? que engraçado, ó. Olha, baita debate de ideias aí, hein? Muito bom, muito bom, bom pra caralho! Bom pra caralho! Meu Deus do céu, cara, nem vou ler mais essa matéria ridícula aqui. Nem vou ler mais, nem vou ler mais. manucu, velho. Eu vou aqui no Google Play, ó. Eu vejo aqui, né? Da Crunchyroll, aqui, ó. O Google Play da Crunchyroll. É só pesquisar e principalmente os comentários que contêm uma estrela ou duas estrelas. Ou até os de três. Tá? E os mais recentes principalmente. Tá? Os mais recentes. E vocês vão ver aqui no Google Play. Ó, ó, aqui, ó, aqui. Deixa eu até dar o zoom aqui. Deixa eu até dar o zoom aqui. Tá? Pra vocês verem bem. Ó aqui, gente. Ó aqui. Ó, olha a porrada de comentário. Olha a porrada de comentário. Tá? Olha a porrada de comentário aqui. De jeito descendo a lenha na Crunchyroll. Olha a porrada. Eu vou descer daqui, ó. Eu só vou descer daqui. Depois vocês pesquisem. Eu até vou deixar o link no comentário fixado pra vocês verem, tá? Ó aqui. Ó aqui. Ó aqui. Ó aqui. A montueira de reclamações. Não apenas pelo que aconteceu aí com o Alexandre e com o Marco. Com o boicote que tá tendo aí. E que tem que boicotar mesmo. Tem que boicotar sim. Porque a Crunchyroll não é de hoje que tá uma bosta. Não é por conta apenas disso aí, não. É por conta de muitas das reclamações aqui do pessoal. Que o serviço tá uma porcaria. Que tá... Que ficam enchendo essa essa porcaria de Crunchyroll de anúncio atrás de anúncio atrás de anúncio é... Ou quando você vai acessar a plataforma ou quando você vai tentar ver alguma coisa ou quando você tá vendo alguma coisa é anúncio atrás de anúncio atrás de anúncio atrás de anúncio nessa merda. Sem contar que que tem até legendas que tá errado que a tradução tá errada das legendas Sem contar que tá todo bugado também Sim, tá todo mal optimizado velho O serviço começou tão bem Agora aí tá todo cagado Tá todo completamente mal optimizado velho E não não é apenas eu que tô falando isso É o pessoal aqui em peso nesses comentários aqui Tá É o pessoal aqui em peso Olha a porrada de comentário velho Isso é comentários recentes Receites Tá Olha a porrada de comentário maluco De reclamações do pessoal aqui Mano Ô Crunchyroll Ô Crunchyroll Que vergonha né Ô Que vergonha bicho O serviço que tá do jeito que tá e tá bosta do jeito que tá E ainda por cima ficar dando ouvido pra mimimi Ficar dando ouvido pra um um punhado de gente que não tá nem aí que não tá nem aí pra vocês Hã Só fizeram o que fizeram só por conta de duas pessoas que deram as opiniões as opiniões deles do jeito deles que fazem do jeito deles Hã já praticamente desde o começo desde que eles começaram aí o jumentossauro o marco o intoxianime que já desde tanto tempo continuam com suas convicções com o senso crítico deles Hã Da forma deles Da maneira deles Mas não Mas não pra essa galera chata do caralho É só a opinião que na 90 95% das vezes não tem sentido nenhum É o que vale É o que vale né Ai meu Deus do céu Na moral hein Na moral Vocês merecem mesmo o boicote Vocês merecem Vocês estão merecendo Por conta disso aí que vocês fizeram com o Alexandre e com o Marco Por conta do serviço aí que tá uma bosta No serviço de vocês que tá uma porcaria Vocês merecem o boicote sim Vocês merecem Hã É brincadeira Bicho É brincadeira Então ó Mais uma vez aqui Alexandre Marco Meu total apoio a vocês Tá O meu total apoio aqui a vocês E de toda a galera aí tenho certeza de que tá assistindo aqui A galera aí que interagiu no chat aí na estreia E desde já agradecer a todos A todos vocês Beleza Depois eu quero ver vocês aí nos comentários aqui embaixo Tá A opinião de vocês sobre mais essa aí né Mais essa aí da Crunchyroll Mais essa aí Mais essa aí desse nicho babaca da lacreixo da lacreixo E é isso Pra quem me assistiu até aqui e não é inscrito deste canal se inscreva Clica Clica No blam blam das notificações Porque aqui são vídeos E lives Todos os dias Falando em Live Hoje Continua a jornada aí em Donkey Kong Country 2 Tem daí A trilogia Street Fighter Alpha Que eu fiquei devendo na live de ontem Não deu Porque Já tinha passado do horário E Eu vou jogar aí Hoje Sem falta Trilogia Street Fighter Alpha Aqui E Ai meu Deus do céu Lacreixo Vocês são fogos Vocês são fogos Vocês não cansam De ser motivo De piada É Vocês não cansam De ser piada Hein Mimimi Do cacete Ha 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 Um forte abraço Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima